Smash Legends acabou de atualizar, então galera vem ver comigo tudo que rola nessa atualização, beleza? E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E tá aqui a nossa nova temporada, nova lenda, o Jack O, beleza? Welcome to the Lantern Show, olha só, né? Jack O Lantern, certo? Vamos começar a brincadeira aqui, farmei aí, cara, simplesmente 10.224 pontos, que loucura, resitei pra exatamente 12.000, tá bom? Tá muito louco, terminei a temporada passada com o Frank e com o Rochas aqui, ó, deixa eu sair, muito legal esse novo lobby Vamos ver o que a gente tem de novo aqui, tô muito animado pra atualização Ah tá, aqui é minha recompensa de área das gemas, ok, isso daqui vocês não vão receber, tá galera? As peças... Meu Deus, que que é isso, gente? As peças sonhos que eu tinha sa... Não as peças sonhos, as peças que eu tinha em cabeça saíram Presente pela manutenção, 60 gemas, isso vocês vão ganhar? Nossa, tá muito lagado, cara, que isso? Meu Deus, se o jogo tá lagado pra mim, mano, imagina pra rapaziadinha do celular Que isso, cara? Bom, tá aí as skins A gancho, o Rave Galera, tá muito... Eu nunca senti isso aqui, tá? Olha aí que maravilha, né? Eu espero que realmente seja... Espero que realmente seja o meu PC, cara Senão a situação vai ficar louca Não temos bruxa na loja com isso, galera Resitei pra... Nem tinha visto, né? Resitei pra 17.000 Peças sonhos, é muita coisa Cara, tá bugado o meu negócio Tá falando que eu tenho 10 e eu tenho 2 Olha isso Galera, tá totalmente bugado Tá? Infelizmente Olha isso aqui Tem 10 mensagens, só que eu só tenho uma Uma que é essa daqui, ó Me dá, eu liguei as redes Ainda de... Não... Não dá pra clicar Tá como se eu tivesse coletado Essa daqui é o presente pela manutenção Tá? O outro... O baú que eu resgatei do... Da temporada passada Falava que ia... Que ia passar do prazo Caso demorasse 10 mil dias Sei lá, 8 mil dias Pra pegar Simplesmente sumiu daqui Tá? É... Tá falando que eu... Meu Deus O que é isso que tá acontecendo aqui? Voltou tudo, meu Deus Tá muito bugado, cara Que isso? Eu nem cliquei em nada, mano Minha mão tá aqui na minha testa Bom Resitamos todas as lendas aí pra 750 Que coisa bonita, hein? Nunca tinha feito isso Tá aqui, galera Jacky O Épico Tá bom? Seguindo a minha teoria Então eu estou correto Olha só Vamos ver aqui, ó É... Por nível não... Ahn... Por... Menor categoria Exatamente, ó Então temos 6 comuns 3 raras 2 super raras Tá bom? 3 épicos agora Com a Fle, Gato Mestre E o Jacky O Tá bom? Então a gente falta só A lendária Que vai ser a próxima E depois disso A última pra fechar o ano A super rara, beleza? A próxima é a lenda lendária E a outra é super rara Cara, vai ser muito luxo aqui, hein? Vai ser muito doido mesmo Vamos ver aqui No evento de missão Dia 1 20 gemas Já vou pegar aqui o perfil, ó Ó Dia das bruxas Vamos ver a loja de pop-up De eventos Vamos ver as missões Que temos aqui pra jogar, hein? Caraca, que doideira Fala o que é que ela ganha aqui, mano Contém moedas, dobradoras de chaves Emojis ou talentos Comuns ou raros Maravilhoso Maravilhoso, rapaz É claro que deve ser menor a chance, tá? De talento Você tirar talento Mas ainda assim É incrível isso, tá? Vencer uma vez Obtei 20 medalhas Dá 1.500 de dano Vença 5 vezes de gancho Perfeito, cara Maravilhoso isso aqui Tá bom? É... O que mais que eu posso ver De interessante aqui, hein? Das atualizações É tanta coisa, né, galera? Tanta coisa Bom, vamos lá pro GQO Certo? Vamos pro GQO Bom, galera Pelo menos está aqui Beleza? As minhas Os meus dois baús Super especiais E, né As peças Quebra-cabeça Tá? O que já é positivo Agora sim Vamos dar uma olhada Na nova lenda GQO Reiniciei o computador Aparentemente tá melhor Foi só o que tava alinhado Há muito tempo mesmo Enfim Vamos lá GQO Então é uma lenda épica Como eu falei Tá bom? E vamos ver a sinopse dele aqui A história dele Por assim dizer Um charlatão Extraordinário Com um corpo mecânico Ele chegou ao mundo Biblioteca Sem corpo Mas usou toda Sua esperteza Para conseguir Uma estrutura mecânica Com a Alice E desde então Vem ajustando Um pouco dessa máquina O Jack Yo De dano Então olha só Terrestre É o dobro Da força Da aérea Tá bom? Habilidade Recusa Cortez Tem um tempo De recarga De 7 segundos Avança rapidamente Para apunhalar Os oponentes E causar 500 de dano Ataca em linha reta No ar E causa 500 de dano A seus oponentes Com habilidade aérea Então é interessante isso Que a skill dele A habilidade dele Aérea e terrestre É a mesma coisa E por fim Temos a ult Dele Que chama Ultimate Que chama Surpresa Olha só Que coisa interessante Velocidade de recarga Muito rápido Dispara uma lâmina Giratória afiada A lâmina causa 550 de dano Ao oponente A lâmina volta Até o local Do Jack Yo Ao terminar de girar O Jack Yo Caso apanhe A lâmina novamente O tempo de recarga Do Supremo Restaurado em 80% Então isso aqui É muito roubado Porém vocês podem ver Que o ataque básico Dele Terrestre O dano da skill Dele Terrestre aéreo É basicamente A mesma coisa Que o seu ultimate Ataca Então por isso Que o tempo de recarga É tão rápido Porque o ultimate Dele Não é como se fosse Um ultimate Do Peter Da Cindy Ou coisa do tipo É mais como se fosse Uma segunda skill Então aqui Ele tem 13 mil de vida No nível 1 O alcance dele É longo E a velocidade De movimento dele É normal Então essas Basicamente É o básico Do Jack O Agora vamos ver A estrada dele Aqui galera Olha só a estrada Temos alguns emotes Interessantes Quero ver Qual que é a skin A skin É a malandro da lanterna Interessante Agora vamos ver Agora vamos ver Todas as skins Do Jack O Essa é a skin Dele padrão A skin básica Dele Interessante Olha esse símbolo Que ele tem Nas costas Bacana Vamos ver A malandro da lanterna Que é a skin Do caminho Da minhas medalhas Então ele muda A cor para branco Bem interessante Fica bem elegante Com essa roupa Melhor funcionário Da lanterna Caraca Essa skin Aqui também Da hora Que interessante Fica com um casaco Azul e branco E por fim Temos o mágico Da lanterna Olha só A mais diferenciada Aqui ele parece Muito um hobby Não parece não Bem interessante isso Agora o efeito De golpe final É na verdade Isso daqui São coisas Aleatórias Que a gente vai vendo No passe O que eu preciso ver Mesmo são os talentos Tá bom Então temos a sobrecarga Que se o supremo Estiver disponível Aumenta o dano De todos os ataques Em 12% Por 6 segundos Isso se estende Para 18 e 24 Ok O usa me prender Após usar O supremo Aumenta a velocidade De movimento Em 18% Por 2 segundos Deixa eu voltar Com a câmera aqui Tá bom E isso aumenta Para 27% Em 2,5 segundos E depois 36% Por 3 segundos Tá bom Especificações Fraudulentas Começa a partida Com 50% Da carga de energia Necessária Para o supremo Não é ativada Após reviver A lâmina giratória Do supremo Fica 20% maior Então isso se estende Para 75% Começa a partida Com 75% E começa a partida Com 100% Então Em nível 3 Ele já começa Com ultimate Então isso É muito louco Mano Isso é muito louco Mesmo Tá bom E temos aqui A eficiência De combustível Aprovada Reduz a carga De energia Necessária Para o supremo E 24% Nível 2 Nível 1 16% Nível 3 32% E por fim Temos o ultimate Dele aqui O talento raro Como a galera fala Eu gosto de falar Talento dourado O destaque Adiciona Uma contagem Extra Para habilidade Olha só Adiciona uma contagem Extra para habilidade Permitindo o uso consecutivo Dando o supremo Aumento em 18% No nível 2 12% No nível 1 E 24% No nível 3 Esses são os talentos Do Jack O Cara Que coisa interessante E agora galera Chegou a hora Do grande veredito De testarmos o Jack O Para ver como Ele é interessante O quão interessante Ele é Tá bom Então ó Esse é o Jack O De frente Esse é o Jack O Para a esquerda Esse é o Jack O Para a direita Jack O Para cima E o Jack O Circulando Tá bom Movimentação dele Aí Essa é a velocidade Então vamos ver O ataque aqui Básico Dele por assim dizer É Só tenho que ligar O controle aqui Para testar Beleza Controle ligado Aqui Tá Vamos testar As habilidades Do Jack O Mano Olha só Parece ser interessante Galera Não acho que É uma habilidade ruim Não Vamos ver aqui Que é a hora Que a gente vê Como que funciona A questão do dano E como que ele joga Para trás E tudo mais Vamos ver Cara Cara eu curti Ó O combo dele Ele pressiona o adversário Olha só galera Sem andar para frente Só apertando Esse kill Olha só Então você consegue jogar A terceira vez Você não consegue Mas duas vezes Pelo menos Você consegue A terceira Você realmente Aparentemente É um ataque básico É um ataque básico Interessante isso Vamos ver agora O aéreo dele É uma só Lembrando que dá 250 de dano Então a quantidade Menor de dano Mas Cara Isso é interessante É muito parecido Galera Sabe com quem Mudar o que tem Esse é o pulo E ataque básico Agora vamos Para skill É mano É tipo A skill Da pata Essa é a realidade Mais uma vez Para vocês verem E dá para combar Mas isso aí A gente vai fazer Daqui a pouco Vamos primeiro Calma Que eu estou Muito animado Aqui Vamos ver Aqui É mano Muito parecido Com o pato Essa parte dele Da skill Interessante Isso aqui É praticamente Igual ao da Octavia E o B É parecido Com o pato Então Interessante Interessante Isso aqui E agora vamos Para o ultimate Dele Vamos ver Como funciona Essa questão Aqui Isso é super interessante Vamos ver Um pouco mais De longe Agora Cara Cara Eu curti Eu curti Não estava botando fé Na lenda Admito Vamos ver Com um pulo Deve ser a mesma coisa Mas só para Interessante Interessante Que ele não cai No chão Para depois jogar Ele joga no ar E isso pode fazer Com que a gente Dê esse combo No ar Olha que interesse Então vamos ver Os combos Aqui agora Dele Tá bom Eu já vi Que pode ter um combo Com ataque básico E habilidade Talvez habilidade De ataque básico Vamos testar Aqui de um a um Vamos ver Primeiro ataque básico Então o primeiro combo Dele é esse aqui Só ataque básico Ataque básico Ataque básico Ataque básico Ataque básico Você dá 4 ataques básicos Aí não dá mais Para dar o quinto E o sexto Agora vamos ver Ataque básico E skill Vamos ver Calma Caiu aqui Vamos ver aqui Ok Talvez skill E ataque básico Seja mais assim Sequencial Para o inimigo Não se esquivar Vamos ver É E talvez Até mesmo Dê para fazer O combo completo Com ele Ataque básico Skill E ultimate Vamos ver Ataque básico E skill E ultimate Será que você consegue Emendar Um combo máximo O que seria Esse combo máximo Lefa Vou mostrar para vocês Aqui agora Não sei se funciona Vamos ver Ah Cadê o bodezinho Aqui Esse daqui Seria o melhor De todos É esse daqui Porque se eu jogar ele Para lá Ele vai nascer Aqui Exato Ó Ataque básico Ataque básico Ataque básico Ataque básico E skill Ut Cara Interessante Interessante É O combo dele Eu acho que é Meio terrestre mesmo O aéreo Pouca coisa Você vai conseguir combar Talvez assim É Talvez tipo Ataque básico Aéreo E ultimate Talvez até Ataque básico Aéreo Aéreo E skill Aéreo Também Deixa eu ver Talvez Dei ataque básico Aéreo E skill Terrestre Talvez Funcione bem Para ser sincero Mas eu acho Mas eu acho que vai funcionar Mais na questão Terrestre Acho que ele está Muito mais forte Terrestre Embora ele tenha Esse skill Aéreo Funcione bem Funciona bem Mesmo Eu não acertei Os bots Mas se eu esperar Um pouquinho mais Provavelmente vai acertar O bot Tá Ó Tá vendo Uma era Que acertou O bot Bem interessante Tá galera Gostei do JQO No geral Ó Eu sinceramente Me impressionou Mais do que eu achava Eu acho que ele vai ser Muito interessante Eu estou muito Ansioso Muito animado Para jogar com ele Tá bom Considerações Aqui galera A ser feita Também Do game É simplesmente A loja Tá bom A loja Tá absurda A loja Tá absurda Ah tem uma outra coisa Que eu não testei Tá E isso Essa coisa Na verdade Eu não testei Não só com o JQO Mas eu não testei Com nenhuma lenda Que saiu nova Tá E Enfim Desculpe por isso Tentarei De agora em dia De colocar com todos Ó Tem essa habilidade Aqui ó Não que seja Uma coisa muito incrível Tá Tem essa habilidade aqui Né Que é se pendurando Que é uma habilidade Que não Não é nenhuma outra Tá Ó E tem também a habilidade De quando o inimigo Te bate Você tá no chão E você aperta O ataque básico Ele só Também é uma animação Diferente Só que essa aqui Eu não poderei testar Porque né Eu estou jogando No modo treinamento Não tenho ele Desbloqueado Ainda Tá bom Agora Vamos pra loja Aqui tá Que tem uma coisa Interessante Mano Será que Será que Nas personalizadas Eu posso pegar O JQO Acho que não Né Será que pode Não pode Né Se eu tivesse ele Eu conseguiria testar É Galera Muita coisa na loja Tá Lefa Você vai pegar Essas skins Aqui Vou pegar Galera Tá Finaliza em 13 dias Então isso é importante Não vou pegar Do Peter Não sei Eu vou pegar Uma da Gancho E uma Do Rave Se eu pegar Essas duas Aqui acabou Eu não pego mais Tá bom E tem E tem essa daqui Por Dream Peace Cara Então eu tô Muito em dúvida Pra ser sincero Tá São Obviamente Eu só vou pegar Essa promoção Galera Quando eu liberar A nova lenda Porque olha só Você ganha 4 baús Super mágicos Tá Você tá Ganhando 300 gemas Não por uma skin Mas por 4 baús Super mágicos O que vale Muito a pena Cada um tá Saindo aí Por menos De 100 gemas Tá bom Então vale Muito a pena Essa skin Será que Eu pego essa Da Gancho Eu não sei Essa aqui é roupa preta Tá bonita Pra caramba Se é essa do Rave Essa do Rave Eu acho que Eu vou pegar Talvez a azul Fique mais da hora Mas eu acho Que é essa Que eu vou pegar Só porque É muito parecido Com a filha Do Kaido Tá bom A Yamato Mas é isso Galera Finalizando Como vocês estão vendo Eu tenho bastante gemas Então eu tenho tempo Pra pensar E cara Essa temporada Eu vou fazer mais vídeos Que o normal De Smash Aguardem Porque vai ser épico Olha esse vídeo Como ficou longo É muita coisa Galera Eu nem mostrei Tudo pra vocês Ainda Mas depois Ao longo do tempo A gente vai Desbravando Tudo isso Muito obrigado Vocês que assistiram Até a próxima Valeu Falou Fui